E aí galera, salve, salve galera, montanha dos trincas, beleza? Bom dia pra geral aí, falou, um ótimo final de semana a todos aí Galera, o vídeo aqui vai ser rápido, tá? Sobre a galera que fica preocupado aí, tá preocupado, montanha, meu trinca ferro canta em casa Quando eu trago ele pra rua, ele só amacheia e pista, amacheia e pista O que que eu posso tá fazendo pra poder, o que que eu posso tá fazendo pra poder fazer ele parar de pistar Ou parar de machiar e cantar Galera, desde já também se inscreva, e você que não é inscrito no canal, dá essa moral montanha dos trincas aí A galera que tá pegando mais dicas aí, tá deixando os comentários, só que eu não tenho como responder porque não é inscrito Então vocês fazem um comentário, eu vou lá no YouTube lá pra poder responder, eu não consigo porque você não é inscrito Então, deixa a sua inscrição, aciona o sininho e que eu vou conseguir responder o seu comentário, valeu? Então galera, vamos lá É, onde eu sempre falo, resistência em trinca ferro Seu trinca ferro tá saindo de muda agora, ó, tá pistando pra caramba aqui, ó, né? Aí, seu trinca ferro tá saindo de muda agora Ah, ele tá cantando em casa, montanha, eu queria ativar ele mais Tem algum remédio, tem alguma alimentação, tem alguma coisa que vai fazer ele cantar mais? Não, não tem Beleza? A alimentação é pra dar uma, pra melhorar a nutrição dele, automaticamente ele bom vai render pra você O remédio é só quando é doente, tá? Doente tem remédio E a vitamina montanha? Não precisa, não tá fazendo tratamento pra doença, entendeu? Então, a alimentação conta muito, tá? O voador conta demais também, beleza? E, fundamental também, é o passeio galera É um passeio, dê passeio nas suas aves Eu sempre falo, o pistado do trinca ferro, né? O canto do trinca ferro Ele vem com... ele vem através do pistado e do machiado, entendeu? Entendeu? Ah, pista muito, machia muito, o que eu faço pra parar, galera? O canto, ele vem após o pistado O único lugar que eu falo que o pistado é ruim pra gente É só no torneio, né? Que desanda as nossas aves, né? Mas, isso aí é um estímulo Falou? O bom que a suave tá pistando, o bom que a suave ela tá machiando Beleza? É igual o candeia O candeia tá saindo de muda Ele tá dando uma ativada ainda, não tá 100% Né? Tá dando uma ativada ainda, beleza? De vez em quando eu trago ele aqui pra loja Aí ele dá uma guinadazinha Entendeu? Então, quando o passarinho estiver assim na rua, algum lugar Poxa, ele não canta Relaxa, leva ele mais vezes Volta ele mais vezes no mesmo lugar Ou lugares diferentes Isso daí você bota resistência no trinca ferro E ele se sente seguro pra começar a abrir canto Beleza? Tá vendo aí, ó Quando você chega com um trinca ferro que fica desse tipo aí em casa Automaticamente ele abre o canto Automaticamente ele abre o canto por quê? Tipo como, quero voltar lá de novo Quero voltar pra foguear de novo Entendeu, galera? Então não tem mimimi Beleza? Não tem mimimi Quer trinca ferro ativo? Passeia com ele Bota ele em lugares diferentes Entendeu? Mostra o mundo pra ele Quando eu falo mostrar o mundo Passa carro, passa ônibus Passa um monte de lugar Entendeu? Aí pra quando sim você levar um torneio numa baderna Aí sim ele já tá familiarizado com pessoas Com barulhos, com carro, com ônibus Entendeu? Lembrando aí, tá? A ave Ela apronta no tempo dela Beleza? Ela apronta no tempo dela Só que Tem como Né? Junto aos manejos do montanha Você É... Evoluir um pouco mais o seu trinca ferro Passeio É alimentação Beleza? Galera É... Vídeo simples Vídeo curto Levou seu passarinho pra passear Ele tá pistando Pistando igual um louco Que você fala que é louco Meu Deus do céu Que eu faço Faça nada Ele tá estimulando a abrir canto Beleza? Ele tá estimulando a abrir canto Tá machiando? Também tá? Deixa a ave Faz parte do processo de abertura de canto O trinca ferro ele pistar Beleza? Não tem nada demais não Tranquilinho? Aí ó É o montanha dos trincas Tá? É o montanha dos trincas Também peço você que se inscreva no canal Se você não é inscrito no canal Falou? E você que é aqui do Rio de Janeiro Né? Faz uma visita aqui na loja Pra gente trocar umas ideias Falou? Galera É isso aí Falou? Vídeo simples Curto Beleza? Mas porém bem explicativo Eu gosto de fazer vídeos na prática Entendeu? Tá pistando aqui Vou fazer 5 minutos Não deu um canto ainda Beleza? Mas possa ser que daqui a pouco Quando eu voltar ele pra casa Ou quando eu botar ele mais pra dentro da loja Ele vai começar a dar uns cantinhos Valeu? Um abraço Montanha dos trincas Tchau 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 Tchau